Oh gente, não se preocupa, eu só estava me preparando para o jogo! Yuppie, vídeo novo! Legal! Depois da gente derrotamos o Oggy Oggy, agora a gente só jogamos! Tá na hora! Bedei, Bedei, papai! Bedei, Bedei! Cuidado, cuidado! Vira e esquenta! Papai? Sim, Bedei, Bedei! Reconheci a voz! Pronto, Lucas, já estou preparado, você está do jeito aí! Vai começar mais uma batalha! Sim, fica do jeito! Você está online? Lucas, Lucas, foi você que deu essa risada aí, cara! Que risada é essa? Ai meu Deus! Que risada assustadora! Parece do Oggy Oggy! Preciso avisar o papai! Papai, eu acho que aquela risada era do Oggy Oggy! Cara, aqui, atrapalhou a nossa comunicação! Isso mesmo! Eu acho que ele deve estar na nossa casa! Ô pai, eu sei como detê-lo! Qual a espada do Lucas! Cara, com isso aí você não vai derrotar ninguém, você não vai conseguir pegar ele não! Eu quero que isso seja infecção! Ó, já sei! Nós precisamos, Lucas, ó! Das nossas X-Shots para pegar ele! Isso mesmo! Vai, Bedei! Vai, pega! Aonde que? Pera aí! Ai! Se ele riu na nossa transmissão, ele tá dentro do nosso videogame! Ué! Levanta, cara! Eu te ajudo! Ai! Olha o que você deixou as X-Shots! Vem! Eu te ajudo! Pronto, Lucas! Ai, Deus! Já chega! Ó! Cara, ele só pode estar dentro do seu videogame! Deixa eu dar escolhida! Aonde? Como nós vamos nos defender dele? Já sei! Me levanta que eu vou pegar o X-Shots! Ai! Nossa, você tá pesado, hein, mano! Não vai lá! Calma, calma! Caiu no chão! Aqui, pronto! Já peguei, já peguei! Tá bom! Tá na mão! Vamos lá! E papai! Você vai primeiro! Cara, beleza! Ó, mas ele tava na transmissão nossa, Lucas! É verdade! Ele tava na nossa transmissão! Tava aqui no videogame e lá no meu computador! Será que ele passou pela energia? Aonde será? Calma! Paciência! Ok! Porque nós já pegamos ele! Sim! Gata essa pose toda, mano! Quero ver se vai ficar assinado que nós acharmos ele! Vamos lá, então! Vamos primeiro no nosso escritório! Se ele não tiver lá, nós voltamos pra cá! Vamos! Vem! Não! Ai! Porra! Porra! Eu fico! O que foi? O que foi? O que foi? Minha! Pai! Hahahaha! Cadê, Lucas? Na cozinha! Sai da minha cozinha! Geladeira! Pai, eu sei onde ele deve estar No micro-ondas No armário Deixa eu ver aqui Peraí, eu acho que foi o Guion que empurrou a tampa Batou na sua cabeça, deixa eu ver Ele comeu toda a nossa maçã, cara Ele não comeu a Nutella que eu deixei aí, não, né? Comeu também A salada de frutas também Agora é nós que vamos caçar o Yu-Gi-Oh Lucas Não, não corre, não corre, vem cá Você comeu tudo que tinha na nossa geladeira Sai o Yu-Gi-Oh Você já era, sai da nossa casa Acertei ele Ai Oh, cara, eu tô lá nele, nem não Vai, cara, vai, cara A última das últimas Conseguimos É nós, cara Na nossa casa, quem manda é nós Se aparecer Yu-Gi-Oh, nós mandamos para fora É Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh De qualquer nome que eu chamar ele, é isso mesmo Vamos voltar para o quarto agora Vamos Beleza, a batalha vai começar lá, beleza? Isso Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Para Lucas Ouve esse barulho Vem cá, vem cá Lucas, eu ouvi o barulho por aqui, ó Calma, 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 calma Lucas Cara, levanta Ai, alguma coisa No teletransporte eu perdi as fotos Ai, minha mão Levanta Cara Vamos lá, vamos procurar ele Isso Parece que eu estou sentindo alguma coisa meio estranha Ele pegou Ele pegou nossa lançadora, Lucas Você está com a mão vazia Agora nós vamos ter que usar isso aqui, ó Olha o que eu sei fazer Oi, não Deixa o cação de sair daqui, gente Eu vim parar Espera aí Mas isso aqui é meu parquinho, cara Ele dominou também o meu parquinho Papai, eu tenho uma ideia Espera aí Aquele gato não é o Casquinha, não Será que ele é do Yu-Gi-Oh? Será? Mas ele é tão bonitinho Vamos lá, Lucas É um lindo gatinho Maquiado Na onde? Para, para, para Para, Lucas Esse parquinho é nosso É o que tem que ir embora Isso mesmo? Vai Vai, me segura Chute Toma, Yu-Gi-Oh Toma Vai, Karate, Lucas Karate O golpe do Gang-Fu Sumiu O parquinho é meu novamente A gente ganhamos Aqui Eu acho que eu tô sem bateria, cara Eu nem tomei um café da manhã ainda, mano Mas, mãe Posso te falar um negócio? Pode Quem chegar em casa primeiro Vai comer a broa E o suco de maracujá da Boba Tereza Uhul, vambora Se inscreva no canal E deixe seu like, gente Mais uma vez Acabamos com o Yu-Gi-Oh Tchau Isso mesmo Então tchau para você e Amiguinhos